Olá amigos, olá amigas, hoje gostaria de falar para vocês uma pequena reflexão para o nosso dia, creio eu, que todos já conhecem, a serpente e o vagalume. Um dia a serpente corria de um lado para o outro, atrás do vagalume. Um dia o vagalume tão cansado parou perto da serpente e disse, posso te fazer três perguntas? Ela disse sim, vou abrir uma exceção para você. Ele então perguntou, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse não, eu já te fiz algum mal? Ela disse não, então por que você quer me devorar? Ela respondeu, simplesmente porque você brilha. E essa é a nossa reflexão do nosso dia. Se estão te perseguindo, se estão falando mal de você, é porque você está no caminho certo, é porque você está brilhando, é porque você é uma pessoa de Deus. E a pessoa de Deus, ela tem um brilho diferente no seu olhar, tá certo? E o bem sempre vence o mal. Um abraço e não se esqueça disso.